Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo da família criativa de Caraguatatuba e hoje, sabadão de manhã, dia gostoso de trabalhar, porque todo dia é gostoso de trabalhar né gente e hoje nós estamos o que, faz uma semana que eu não gravo um vídeo pra vocês aí, mas tem bastante shots hein a gente vai, ó, lavamos o chassi, olha nos shots aí pra você ver, lavamos o chassi, ficou limpinho cara nós vamos pintar ele, não hoje, hoje nós vai funcionar a criança, tentar funcionar esse motor aqui olha aqui, dá um close no câmbio, ó, isso aqui é o limpa baú hein, intercape, olha o jeito que fica olha aí ó, fica show hein, e pra você ver como que é as coisas né, lá em São José, né, morava em São José dos Campos tinha um mecânico do lado de casa, ele passava o dia inteiro limpando o câmbio, o dia inteiro, o dia inteiro limpando o câmbio olha pra você ver, em 20 minutos nós fizemos a limpeza do câmbio, ó, com intercape, é produto né gente, produto né tem que gastar também né, não tem jeito né, porque hoje 5 litros de um baú, aqui na minha cidade é 50 reais, ó e aqui eu gastei nesse chassi 5 litros, ó, pra você ver, tem que gastar, ué, tem jeito então vamos comigo, ó, vem aqui pra você ver, descarbonizante, aqui é pratinado, ó olha lá pra você ver a reação do descarbonizante, ó, ó, pratinado, ó, ó a limpeza lá dentro, ó, ó olha lá, perfeita a limpeza, ó, vamos limpar tudo, ó, limpou, limpar aqui, ó, olha lá, o carvãozinho tá aqui, ó e esse aqui, ó, propaganda, foi o Denis, vendedor de Caraguatatuba, que patrocinou nós aqui nossos projetos com cera, com descarbonizante, um monte de coisa ele tá abençoando nós aí, hein e ele tá assistindo aí, fica a dica aí, ó, qualquer coisa de vendas aí, Caraguatatuba, óleo tem de tudo que você imagina aí, ó, em respeito de carro, até pneu, hein então tá patrocinando nosso canal aí, com os presentes de Deus aí, viu fica a dica aí da carroceria, ó, tiramos, cara, é muito simples um bug, é muito simples vocês que acho que nunca viram, às vezes, um bug, não tem nada, cara, não tem nada é só a caixa de direção grudada, ó a gente tirou aqui, coisa mais fácil do mundo isso daqui, ó, veio de um funileiro e foi feito o serviço porém, a gente vai ter que refazer tudo de novo porque não ficou do jeito que a gente gosta você vê, ó, as partes de solda, olha aqui, mostra a solda ó, a parte de solda, olha aí a gente vai ter que refazer tudo, olha aqui, mostra esse buraco aqui, ó olha aí, gente, ó então, a gente vai refazer tudo esse chassi aqui, pra ficar legal, pra gente aqui, ó, as partes de solda, ó tem que rebater, cortar, soldar tudo vamos aí, pra vocês vendo aí, o passo a passo eu vou colocar a bateria agora e tentar dar uma partida nele é, rapaziada, acho que o negócio aqui deu um miaral, hein olha aí, pra você ver, coloquei a bateria, bateria forte dá até uma carguinha boa, mas olha aqui, ó aí, ó, arranque, ó aí, ó, muito tempo parado, ó nem vira o arranque, ó desmontar ele inteiro e arrumar então vai ficar pros próximos vídeos porque a gente tá em outro projeto, não tamo nesse a gente só ia funcionar esse motor hoje aí então vai ficar pra próximo projeto aí vamos continuar agora os vídeos aqui, né vou mostrar a horta pra vocês aí que vocês estão curiosos pra ver como que tá as mudas, as coisas a gente vai continuar na horta agora, o próximo vídeo, hein esse aqui fica pros próximos vídeos aí vamos pra horta dia maravilhoso, hein, galera vamos lá dar uma olhadinha na horta porque vídeo sem mostrar horta não é vídeo, né, galera ó, como tá maravilhosa, olha os alfaces já doamos bastante, ó que tá só os buraquinhos aqui a cenourinha o brócolis couve tem arroba acho que esse aqui é quiabo pezinho de hortelã do Emerson tá, florido plantamos três alfaces aqui olha o tamanho desse morangão caracas aqui a gente fez o canteiro só de alface ó os tomatinhos outro canteiro e o último canteiro é isso aí, galera acompanha nós ó ó ó ó Tchau, tchau.